Música Davi cuidou deles com dedicação Os dirigiu com sabedoria E quem daria esta explicação Que o improvável causaria euforia Ninguém acreditava no jovem garoto Meu pão gigante você deve estar louco Mas ele estava com o poder de Deus E com cinco pedras fez Golias dizer adeus Homem segundo o coração de Deus Aquele a propósito na vontade do Senhor Homem segundo o coração de Deus Aquele que diante de uma dificuldade Não vai desistir O rei de Israel O ungido do Senhor Nenhum homem pode fazer o que ele fez Mas tudo se pode com o poder de Deus Homem segundo o coração de Deus Aquele a propósito na vontade do Senhor Homem segundo o coração de Deus Aquele a propósito na vontade do Senhor A propósito na vontade do Senhor E pra aqueles que confiam no Senhor Não há nada maior que o seu amor E pra aqueles que não desistirão Um dia, então, eles liberarão